Escreva-se agora no canal Belém C10, os melhores do Pará estão aqui! As novinhas do Antares gostam de Zeta Pelada, Gosta de Zeta Pelada, então novinha! Eu sou DJ Lohan, pegou a visão? O moleque é outro nível Eee, canal Belen C10 Holohan aqui no meu, Holohan aqui no meu, Holohan aqui no meu, Holohan aqui no meu, Toma amor Toma leitada, tá com fome, tá com fome, toma peru, toma leitada As novinhas do Antares gostam de zeta pelada, gostam de zeta pelada, então novinha Fica na vara, fica na vara, fica na vara, fica na vara, fica na vara Só que você tá tarada, vai ter goza e não para, fica na vara, fica na vara, fica na vara, fica na vara Música, lembra do seu, lembra do seu Oi, já faz um tempo que eu queria te dizer, não pera você, virou um desequilíbrio pra viver Tem razão que não venceu meu status de apaixonado, será que vacilei, naquele dia que eu me entreguei Eu faço de tudo pra não me lembrar, mas o vizinho insiste escutar, essa canção que me faz chorar E fudeu, só dessa música, lembra do seu, lembra do seu E fudeu, só dessa música, lembra do seu, lembra do seu Era você e eu, que pera que a gente se perdeu Oi, já faz um tempo que eu queria te dizer, não pera você, virou um desequilíbrio pra viver E razão que não venceu meu status de apaixonado, será que vacilei, naquele dia que eu me entreguei Eu faço de tudo pra não me lembrar, mas o vizinho insiste escutar, essa canção que me faz chorar E fudeu, só dessa música, lembra do seu, lembra do seu, lembra do seu E fudeu, só dessa música, lembra do seu, lembra do seu Era você e eu, que pera que a gente se perdeu O desconforte me arrastou pra o tomバte E voluntárias gigantesimorule, mas do curto Fique e desculpe, respeita Mas é o tipo da polícia até acabar o fogo Fica com força por cima do meu, do meu, do meu Bruela, é o que кém Mas eu te pulo a polícia até acabar o fogo E se você quiser voltar pra somar como um azul Quero uma máquina do tempo Entraram nossos momentos pra sempre eu e você DJ Josué Escreva-se agora no canal Belém C10 Os melhores do Pará estão aqui Nós dois precisamos conversar Que se você quiser voltar pra somar como um azul Quero uma máquina do tempo Entraram nossos momentos pra sempre eu e você Quero uma máquina do tempo Entraram nossos momentos pra sempre eu e você Música 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 Se eu pudesse voltar Naquela noite eu ia te falar Ei amor Vem cá Vem cá Daqui algum tempo A gente vai casar Agora é que começou Agora é que começou A nossa história de amor Agora é que começou A nossa história de amor É que começou É que começou É que começou Foi tão doido Foi tão doido Como voou Você tão perto Ao mesmo tempo Distante Ninguém botava fé nesse romance E quando encontrei E quando encontrei você com outro alguém Eu também O teu olhar no meu foi tiro certo Mano Tu não tá vendo O teu lugar é aqui ao meu lado Tá tudo errado Você com o outro E quando encontrei você com o outro Tá tudo Eu tenho Eu tenho Você com o outro O teu lugar é que eu Eu tenho Eu tenho O meu lugar é que eu A nossa história de amor Agora é que começou A nossa história de amor Meu beijo vai te viciar Minha pegada vai fazer você amar De baixo do meu chapéu não vai mais sair Eu sou o corpo perfeito pra iludir Meu beijo vai te viciar Minha pegada vai fazer você amar De baixo do meu chapéu não vai mais sair Eu sou o corpo perfeito pra iludir Se prepara Meu beijo vai te viciar Minha pegada vai fazer você amar De baixo do meu chapéu não vai mais sair Eu sou o corpo perfeito pra iludir Meu beijo vai te viciar Minha pegada vai fazer você amar De baixo do meu chapéu não vai mais sair Eu sou o corpo perfeito pra iludir Eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee DJ Lohan, solta a puta e a porra E aí, canal Belo em CD Olha como é que você me deixou Tô morando na rua, por causa do que você falou Você falou pra fulana, a fulana falou pra secana A cigana com a turma bertana, que caiu no vento da metana Agora tô sem carro, sem cara, sem cara Você falou pra fulana, a fulana falou pra secana A cigana com a turma bertana, que caiu no vento da metana Agora tô sem carro, sem cara, sem cara Eu perdoa, perdoa, mas como é que você me deixou Tô morando na rua, por causa do que você falou Você falou pra fulana, a fulana falou pra secana A cigana com a turma bertana, que caiu no vento da metana Agora tô sem carro, sem cara, sem cara Você falou pra fulana, a fulana falou pra secana A cigana com a turma bertana, que caiu no vento da metana Agora tô sem carro, sem cara, sem cara Essa é a DJ Melry, produzindo só sonzão Eu estou aí, tô nessa garrafa de gê Que bebe pra esquecer de mim Mas tu não vai conseguir Eu estou aí Tô nessa garrafa de gê Que bebe pra esquecer de mim Mas tu não vai conseguir Eu estou aí Eu estou aí Esse é o Manu Batidão Tá com saudade de mim Anda chorando por aí Eu sei Fingir que me esqueceu Mas sei Seu coração ainda é meu Esconde não, baby Eu vou te achar, baby Vou te falar aonde eu vou estar Eu estou aí Tô nessa garrafa de gê Que bebe pra esquecer de mim Mas tu não vai conseguir Eu estou aí Tô nessa garrafa de gê Que bebe pra esquecer de mim Mas tu não vai conseguir Eu estou aí Eu estou aí Oh, baby Sei, tem uma bem que te avisei Eu bem que te avisei Tem uma dor se apaixonar pelo abdô Pararam pra reparar Estão ouvindo esse som Eu bem que te avisei Eu bem que te avisei Tem uma dor se apaixonar pelo abdô DJ Tem uma dor se apaixonar pelo abdô Pelo abdô Eu vou se apaixonar pelo abdô DJ Essa noite eu vou sair com o DJ Com minhas amigas pra descer o play Meu amor, hoje eu te implorei Não me procure porque eu já cansei Não, não, não dá, não, não dá Meu amor, hoje eu te troquei Não, não, não dá, não, não dá Meu amor, hoje eu te troquei I spent all of the love I saved We were always a losing game Small as a boy in a world of places They got nature to a losing game Oh, oh, oh I know, I know Loving you is a losing game Oh, oh, oh I know, I know É, DJ Júlio Salles Toma no espeito, forma Essa noite me saiu do DJ Comendo as palestras Escreva-se agora no canal Belém C10 Os melhores do Pará estão aqui Não sei se você sabe Quem chegou na cidade Outro coisa pra fazer Uma mega satanagem É o pop, pop, pop live Que te bota na pressão Sem maldade É só uma botada Na botada Na botada É só uma botada Na novinha Uma botada É só uma botada Na novinha Uma botada É só uma botada Na novinha Uma botada Olha eu na malu É você Mas desse jeito aí Você tá me fazendo de palhaço Pelo seu olhar Deu pra me ver E você pra me ter Mas o teu pensamento Me condena Só uma botada Novinha O seu pop vai te dar O covisado Vai te arrebentar Só uma botada Novinha O seu pop vai te dar O covisado Vai te arrebentar Não sei se você sabe Quem chegou na cidade Deu de um doido Doido pra fazer Uma mega sacanagem É o pop 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 live Que te bota na pressão Sem maldade É só uma botada Na botada Na botada É só uma botada Na novinha Uma botada É só uma botada Na novinha Uma botada É só uma botada Na novinha Uma botada Olha eu na malu É você Mas desse jeito aí Você tá me fazendo de palhaço Pelo seu olhar Deu pra me ver Quem você quer me ter Mas o teu pensamento Me condena Só uma botada Novinha O seu pop vai te dar O covisado Vai te arrebentar Só uma botada Novinha O seu pop vai te dar O seu pop vai te dar O seu pop vai te arrebentar Tava gostosa demais E o bonde não resistiu Quando viu Tu passar Fez assim O bom de passo Só de nave Ela não resistiu Quando viu Nós passar Fez assim Quando essa menina chega Geral quer saber quem é E chama atenção Até de mulher E quando vê o Guga Passa no pesado Ela joga calcinha no camara Ela já joga calcinha no camara Ela já joga calcinha no camara Essa é a DJ Melri Produzindo o seu sonzão Tava gostosa demais E o bonde não resistiu Quando viu Tu passar Fez assim O bom de passo Só de nave Ela não resistiu Quando viu Nós passar Fez assim Quando essa menina chega Geral quer saber quem é E chama atenção Até de mulher E quando vê o Guga Passa no pesado Ela joga calcinha no camara Ela já joga calcinha no camara Pega essa cachorra Pega essa cachorra Pega essa cachorra As novinha tão maluca Tão fazendo caqueado Nera tuca era bandida Que fumava um baseado Nera tuca era bandida Que fumava um baseado De trinta e oito carregado Torrando um baseado De trinta e oito carregado Torrando um baseado Trafica da boca Que faz um sexo boladão De 38 carregado, torrado baseado Traficado a boca que faz um sexo boladão Bora no gingado, bora no cackeado Bora no gingado, bora no cackeado Não era tu que era bandida Que fumava um baseado O rock vai começar O rock vai começar O rock vai começar, o rock vai pro Bora pro Tibur Tem amores na vida que não são pra vida Nesse caso eu e você, uns a prova viva O nosso quilo fino e passa na cabeça Até que um belo dia, esse dia chega Chega chamando pelo nome que chamou de amor E a boca que falou, tirando fala que acabou E o nosso pra sempre, infelizmente, não vim Apesar de não te comover com o meu sofrimento Mesmo que sair da sua vida seja um livramento Apesar de não valer o álcool que eu tô bebendo Mesmo que você me que eu foda, se você segue sendo A maior saudade de todos os tempos A maior saudade de todos os tempos Tem amores na vida que não são pra vida Nesse caso eu e você, uns a prova viva O nosso quilo fino e passa na cabeça Até que um belo dia, esse dia chega Chega chamando pelo nome que chamou de amor E a boca que falou, tirando fala que acabou E o nosso pra sempre, infelizmente, não vim Apesar de não te comover com o meu sofrimento Mesmo que sair da sua vida seja um livramento Apesar de não valer o álcool que eu tô bebendo Mesmo que você me que eu foda, se você segue sendo A maior saudade de todos os tempos A maior saudade de todos os tempos Novinha do peitinho do rim, pega, pega a visão Novinha do peitinho do rim, pega, pega a visão Taca, 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 taca Jota no ladrão Vai pinando essa puta colocando a mão no chão Vai pinando essa puta colocando a mão no chão Vai me sombrica de carro rebolada em cate Os dois vão sentar na vida extraficante Vou tentando te ligar e tá dentro do caixa postal Não faz isso comigo, isso não é legal Cinco da manhã vou seteando com minha cara Tô cansado disso, vou voltar pra Rio Tô no sereno da madrugada, pensei várias caminhadas Traz a dão dedo que quando imagino você pela dar Na tarde da noite eu já sei o que fazer Tenho pensado às vezes vou chamar ela pra fuder Que postura é essa de bandido que eu me amarro? Tô foder gostoso, mal andado, baseado Vou sentar por cima, tu representar embaixo Se moscar na teta, vá, 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 vá Que postura é essa de bandido que eu me amarro? Tô foder gostoso, mal andado, baseado Vou sentar por cima, tu representar embaixo Se moscar na teta, vá, 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 vá Toma bala, 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 toma bala Ela tá doida, tá maluca, não quer saber de nada Vai pro bar de estilo rã, com as amigas umas taradas Vai se andar sem parar, na vinhada, tá nervosa, tá brisa pra engraçar Se quer o DJ, então novinha vai se andar Jantar e vai rebolando, se eu tô tudo bem devagar Me prepara, hoje é o dia Bandido chega no bagulho, mas tá cheio de novinha Esse é o DJ do bairro, vai machucar tua tequinha O DJ do rão, tá me machucando Do lado da xerequi Do lado da xerequi O DJ do rão O DJ do rão no pique, tranquilão, ma sua bão Ele toca noXtreme no seu novo paredão O paredão é que extremo O faredão é que estreme O bandido chega no bagulho Mas tá cheio de novinha Esse é o DJ do bairro Vai machucar tua tequinha O DJ o rão Tá me machucando O DJ o rão Tá me machucando O DJ o rão Tá me machucando Tá me machucando O lado da xereque Tá me machucando O DJ o rão O DJ o rão No pique Ninguilão, mansuavão Ele toca no extremo E no seu novo paredão Pare, paredão é que estreme Tá me machucando 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 Eu nunca mais me mostro Bateu saudade da gente Ele não tá, levantando o teu Saudade da área que não é pautada Se pauta mal para a cor do que animal Saudade da terra, olha só o direito pra o não Vota vai, vota vai, vota vai Ai, 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 eu gosto do meu cheiro Sembra com essa cara que vai Manovo que eu vi esse Ai, 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 ai Eu gosto do meu cheiro joga Com esse lugar e perigosa Com a gente aqui é meu cheiro Ai, 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 eu gosto do meu cheiro Sembra com essa cara que vai A erva do mundo, eu vi certeza, ai 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 Mas quando você joga com uma cidade perigosa, vai dividir a vontade Ai 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 Tô me sentindo carente, por nunca mais do mundo Mato eu saudade da gente, nunca, eu bota no teu Saudade da rata, malvada da Cê tá na malvada, com o que eu tinha demais Saudade da rata, só de gente pra usar E pra sempre, bota vai, bota vai, bota vai Ai 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 Eu gosto de tudo que se esleva com essa cara de maré A erva do mundo, eu vi certeza, ai 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 Eu gosto de tudo que se joga com essa cara de maré A erva do mundo, eu vi certeza, ai 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 Eu gosto de tudo que se esleva com essa cara de maré A erva do mundo, eu vi certeza, ai 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 Eu gosto de tudo que se joga com essa cara de maré Obrigado.